E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vim trazer um deck muito forte pessoal, um deck muito AP de golem e bruxa sombria. E lembrando pessoal, se você quer o tipo de paraquedas nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho do canal para você não estar perdendo nenhuma novidade no vídeo novo que eu posto. E claro, se vocês gostarem do vídeo, já vai deixando aquele joinha que vai ajudar muito. E pessoal, e tá aqui esse deck de golem, um deck muito, muito forte. A carta que vocês devem levar é a bruxa sombria, o golem, o relâmpago, o coletor de elixir, os esqueletinhos, o baby dragon, o tronco. E se você não gostar do tronco, você pode estar substituindo pelo zap ou pelas flechas, beleza? Aí vai da sua preferência, você que escolhe. E também tem que levar aqui o mega serve, beleza pessoal? E tá aqui o deck de golem muito forte. Eu não vou puxar uma batalha aqui pessoal, eu vou puxar uma batalha no 2v2, porque eu não puxo na batalha normal. Porque vocês podem ver que o meu golem é level 3 pessoal, essas cartas aqui estão muito level baixo. Então se eu puxar uma batalha aqui na arena lendária, eu só vou pegar a carta nível muito forte. Então, pra você usar aqui esse deck, você tem que dar com as cartas muito melhoradas, beleza? Então eu vou aqui puxar uma batalha no 2v2, pra vocês verem como o deck funciona, beleza? Encontramos aqui alguns jogadores, beleza? Pessoal, vamos ver a carta que nós vamos começar. Começamos com o golem e com o coletor de elixir. Primeiramente, pessoal, vocês vão jogar aqui o coletor de elixir aqui embaixo da torre. Vocês podem ver que o meu coletor de elixir é nível 6, level muito, muito baixo. Beleza, pessoal, vamos aqui. E já vamos aqui preparar o nosso golem pra jogar aqui atrás da torre, jogar o nosso golem level 3. Beleza. E também vamos aqui jogar a nossa bruxa sombria aqui atrás do nosso golem. Ele jogou relâmpago, ainda bem que não pegou na minha bruxa sombria, pessoal. Muita sorte. Vamos aqui jogar o nosso tronco. Beleza, beleza? Ele jogou os barbos de elite dele. E, mano, ele jogou o dragão infernal. Então vamos preparar aqui o nosso mega servo. Jogar aqui o nosso mega servo. Acho que a gente vai dar o dano bom aí na torre. A bruxa sombria ainda tá viva aí atrás. Ele jogou aquela fúria. Vamos aqui já jogar o nosso relâmpago aqui. Vamos jogar o nosso relâmpago. Vai, relâmpago. E eu joguei errado o relâmpago, mano. Mas consigo matar aí o dragão infernal. E eu consigo dar o dano aí na P.E.K.K.A. E os esqueletinhos, pessoal, ajudam muito. Vamos chamar a P.E.K.K.A. pra cá, pessoal? Jogou Baby Dragon. Jogou Baby Dragon. Ixi, vai complicar agora, hein, pessoal? Ainda bem que o meu amigo tem o tornado. Vamos aqui jogar o nosso Baby Dragon aqui também. E já vamos preparar aquele tronco se ele jogar os goblins. Beleza, pessoal? Beleza, beleza? Jogou o tronco. Não levamos aí a torre. E já vamos aqui ajudar a elixir. Está jogando o nosso coletor de elixir. Não vamos lá, pessoal. Vamos aqui jogar a nossa bicha sombria. Porque o cara veio com o balão level 4. Beleza? Ele joga aqui o nosso Mega Servo. E já vamos aqui levar a torre com o nosso tronco. Beleza, pessoal? Levamos a torre. Vamos aqui jogar o nosso coletor de elixir. Aqui atrás da torre. Beleza? Já vamos aqui armar o nosso golem. Para nós estarmos jogando aqui atrás da torre do rei. Só vamos aqui agitar a elixir, né? Agitar 8 de elixir. Beleza, pessoal? Jogamos aqui o nosso golem. E também já vamos aqui ajudar a elixir. Para estar jogando a nossa bruxa sombria. Jogamos aqui a nossa bruxa sombria. Não acho que não vai dar tempo para o nosso ataque. Beleza? Vamos aqui jogar o nosso Baby Dragon. E também aqui jogar o nosso Mega Servo, pessoal. Ele jogou o Relâmpago. Relâmpago bem jogado. Vamos aqui jogar o nosso Esqueletinho. Que o Esqueletinho ajuda muito nesse deck, pessoal. E também vamos aqui jogar o nosso coletor de elixir. Para estar chamando esse balão para cá. E vencemos aí a partida de bom. Um deck muito forte para você estar chegando na Arena Lendária, pessoal. Mas esse deck, lembrando que tem que estar melhorado. Beleza? Ganhamos o Baú de Prata aí, pessoal. Então, o deck muito forte. O deck muito AP. Então, pessoal. Vai ficando com o vídeo por aqui. Se você gostou, já vai deixando aquele like. Até a próxima. Fui. Valeu. É nóis. Tchau.